Música 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 O povo vermelho canta, o povo vermelho dança O povo vermelho é indígena A carne indígena, a carne indígena O nome indígena, a carne indígena A carne indígena, o povo indígena A massa indígena vai ser indígena Luta! 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 E aí, hey, hey! Vai ficar com honra, a carne adeus Bem, bem adeus, bem cantaria Batei, tu faz com energia Em nome da judaão O, 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 o O, 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 o Criam-se de paz Machado e como? Tudo solta? Tanto que o seu lado vai segurar Vai dar e o Espírito indigente De nada em você irá despertar Vai levantar poeira Rodar e mexeria É dança desta escritoria É montaneia, é montaneia Vai levantar poeira Roda e mexeria É balança É montaneia, é montaneia É montaneia, é montaneia É montaneia Um, dois, três pra cima Vai na reina, o Espírito indigente 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 Luta! 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 Mais luzes! Mais luzes! Agora! Ei! 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 Amém. 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 Ah, ah, ah. Um, dois, três. Batendo mal, vai Soltando grito Batendo mal, vai Soltando grito Ela é nativa Ela é nativa Ela é nativa Ela é nativa Ele é nativa Ela é nativa Sinta a emoção Mãe se garante No meio O amor Se detalha Entendeu E vou agotar No meu coração A eração Que transforma Sentimento De paixão Quem é o senhor Não adoram A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O garante é o rei Chega, que grauu O garante é o rei O garante é o melhor Grande do Brasil Garante do alma no povo Garante do coração Garante do coração Garante do alma no povo A noite no gesto de Deus A noite no coração A emoção Vou brincar Na festa do oito bar É só viver no ensaio, cara Ajudar a galera Quando a guerreira é uma fera Na luta de dançar Quando o velho é que eu vou Na festa do oito bar Vou brincar na galera Hoje eu sou maior Eu vou brincar Na festa do oito bar A noite no gesto de Deus 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 É só viver no ensaio, cara O Karatino é o melhor Omar O Karatino é o melhorım O Karatino, beni gracias Zoom Nale moçada O que é isso? 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 O que é isso?